Fala pessoal, tudo bem? Aqui Leandro Dias, para um Domini Passa diferente. Infelizmente tivemos problemas técnicos da plataforma, que faz as nossas transmissões ao vivo, o StreamYard, com o YouTube. Um problema que a gente não conseguiu identificar ainda, enquanto eu estou gravando esse Domini Passa de Fluminense 4, Juventude 0, diretamente aqui do Maracanã. Um jogo que eu julgo de muita seriedade do Fluminense, um jogo onde o time de fato encarou com muita responsabilidade, objetividade. Uma partida que depois de fazer 1x2x0, normalmente as equipes brasileiras, a maior parte delas, desistem de jogar, se acomodam. E eu vi o Fluminense muito afim. O time fez um gol em busca do segundo, terceiro, quarto, poderia ter feito 5x6. Jogo muito legal aqui do Fluminense, no Maracanã. O Fluminense indo a 51 pontos, é o melhor mandante, passa a ser o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Cano 34 gols, muito bacana sempre ver esse time jogar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Bom, análise propriamente dita, pessoal. Vai ser um pouquinho mais curta do que o normal, gravando aqui com vocês. Peço para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo para ajudar, tá bom galera? E ativar as notificações para não perder absolutamente nada. Vamos lá galera, falar do jogo. O Fluminense hoje teve desfalques, Manuel, Caio Paulista e David Braz, todos expulsos no clássico com o Flamengo. O Diniz resolveu colocar o Felipe Melo na zaga, eu não vi surpresa nessa escalação. E também o Cristiano na lateral esquerda. O jogo começou morno, tanto que o Juventude teve a primeira chance ali com 30 segundos, uma falha de marcação pelo lado direito. O chute acabou saindo fraco do atacante deles. O jogo estava morno ali, mas controlado pelo Fluminense, até o gol. O gol do Cano, que da arquibancada aqui do Maracanã, parecia que tinha sido gol contra, porque o caminho que a bola faria seria para fora, ela desvia e acaba fazendo 1x0. A partir do gol, o Fluminense passou a jogar mais, passou a jogar com mais interesse pelo gol, por fazer uma partida de qualidade sem dar chance para o Juventude. E foi isso que aconteceu. O jogo acabou se transcorrendo de uma forma muito natural, o Fluminense muito mais técnico, muito mais bem treinado do que a equipe do Juventude. Eu certamente me enganei, eu achava que seria um jogo mais difícil. Eu vi o Palmeiras-Juventude, foi diferente a postura do nosso adversário. E a do Fluminense, como sempre, não surpreende. É um time impositivo, é um time que propõe, é um time que oferece muitas dificuldades para o nosso adversário. Fizemos o segundo gol, depois de uma bela jogada pela direita, o cabeceiro Samuel Xavier. E a gente vai para o intervalo com 2x0. E, gente, a verdade é que quando sai o terceiro gol do Ares, o jogo vira um treino. O Fluminense empilhou chances, poderia ter feito o quarto gol, o quinto, a qualquer momento. E aí o Diniz começa a fazer as trocas, faz três de uma vez. A primeira foi a do David Duarte, sai o Nino ali poupado. Depois entram Natan, Iago, William Bigode. Sai o Ganso, sai o Felipe Melo e também o Cano. O time piora. Piora porque sai, na minha opinião, os melhores jogadores hoje em campo de novo, o Ganso. Como é bom ver esse cara jogar, é impressionante. Eu vi o jogo com a minha esposa aqui, a Karen. Ela falando, caramba, olha lá de novo esse corta-luz. É um corta-luz que ele toda hora deixa alguém em condição de fazer o gol. Os passes, a visão de jogo, é um QI muito acima. Eu venho para ver o Fluminense, mas se não tivesse o Ganso, eu não sei se eu estaria aqui não. Porque é muito gostoso ver ele jogar, é muito prazeroso. E depois do 3x0, a partida se tornou um jogo treino, protocolar. O Juventude já não tinha mais o que fazer. O Diniz começou a dar minutagem para outros jogadores. A gente piora, mas mesmo assim poderíamos ter feito mais gols. Sai o quarto, já no finalzinho, com o Michel Araújo. Aniversariante desta quarta-feira, fazendo 26 anos. Eu estava esperando a estreia do Alain, não aconteceu. Acho que o Diniz talvez tenha pensado... E dá para ele sentir esse gostinho de voltar a ser relacionado para o jogo. Chovendo demais aqui no Rio de Janeiro, praticamente a quarta-feira inteira. O campo eu não vi pesado, mas certamente a bola estava correndo. Bola molhada, não sei se o Diniz quis preservar. Eu esperava ver o Alain hoje no lugar do campo. Mas, gente, não foi uma partida espetacular do Fluminense. Até porque o nível dos dois times é muito distinto. Não tem nem como a gente colocar um parâmetro positivo para essa partida. Porque o Juventude não é. Mas eu acho que o mais importante é a seriedade que o time colocou em campo. Então, assim... Eu cansei de ver o Fluminense fazendo um gol, recuando e jogando no contra-ataque em várias partidas com outros treinadores. O Fernando Diniz isso não acontece. A gente faz o gol, vai em busca do segundo, do terceiro. Que é a forma de respeitar o adversário e a torcida que vem aqui. Foi um bom público. Acima de 23 mil pessoas. Um horário ruim, 7 horas da noite. Chovendo pra caramba. Estou saindo do Maracanã aqui agora, enquanto estou gravando esse domínio e passa. Está uma chuva desgraçada, você não tem ideia. De como está chovendo aqui no Rio. Como choveu durante a partida. E nesse momento da gravação desse domínio e passa diferente. Saio do Maracanã satisfeito. Um ótimo resultado. Uma goleada melhorando ainda o nosso saldo. O Fluminense agora vai a 51 pontos. Tem mais 10 finais. Se ganharmos os 10 jogos, vamos nos credenciar pra lutar pelo Penta Campeonato Brasileiro. Temos um jogo difícil agora com o Atlético Mineiro. E a palavra pra esse jogo é seriedade. O Fluminense encarou um jogo que muita gente se acomodaria. Porque o adversário é fraco e está virtualmente rebaixado. Objetividade, seriedade. É o que esse time do Fluminense tem. Um treinador que sem dúvida alguma privilegia o jogo jogado. Falando individualmente dos jogadores. Eu falei do Ganso. Gostei da partida do Felipe Mello. Ele teve dois erros ali. Foi aquela puxotada e antes também. E cara, foi muito legal. Foi muito legal ver o Fluminense jogar. O Cristiano foi bem. Me lembra aí, cara. O André, como sempre, foi muito bem. Sai aqui? Sai aqui? Pode sair aqui? Obrigado. O Ganso pra mim foi melhor. Não sou suspeito pra falar, mas eu achei que foi melhor. O André foi muito bem. O Cristiano foi bem. O Samuel Xavier. Enfim. Eu acho que o único jogador que distorou hoje foi o David Duarte. Ele entra já no jogo decidido e conseguiu jogar mal. Ele faz uma falta. Poderia ter tomado até o cartão vermelho. Se a Edna fosse um pouquinho mais exigente. Teve umas perdas de bola ali. E foi só assim. Acho que todo mundo que entrou, entrou bem. O Iago, depois o Nathan. O ritmo cai um pouco. Porque quando o Ganso sai o Fluminense é outro jogador. Mas satisfeito, galera. Satisfeito. Com mais uma boa atuação. E o time quis credencer pra jogar a fase de grupos da Libertadores. E por que não? Lutar pelo título brasileiro. É isso, galera. Obrigado aí por todos que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like aí pra ajudar. Se inscreva no canal. Eu tô de volta nesta quinta-feira com o Diário Tricolor às 11h ao vivo. Forte abraço. Saudações, tricolores, pessoal.